O legado deixado por uma parceria de seis anos entre o Brasil e a Itália foi o tema de um encontro hoje em Brasília. O programa Brasil Próximo permitiu o intercâmbio de iniciativas entre os dois países. O programa Brasil Próximo foi criado há seis anos para que Brasil e Itália pudessem trocar experiências de políticas públicas bem-sucedidas e implementadas nos dois países. O resultado dessa parceria foi apresentado hoje em Brasília. O programa Brasil Próximo contou com a participação de 59 cidades brasileiras e cinco regiões da Itália. A iniciativa permitiu acordos que beneficiaram brasileiros e italianos, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento de pequenas e médias empresas. Uma das áreas mais significativas, mais expressivas do programa é a colaboração entre e para as pequenas e médias empresas dos dois países. As pequenas e médias empresas, no caso italiano, são uma componente fundamental do tecido econômico e social italiano. Então, ficamos satisfeitos de ter a possibilidade de compartilhar essa experiência também com o Brasil. A representante da região de Emília-România, na Itália, destaca o sucesso da experiência na compra de frutas, legumes e hortaliças. Aproveitar do tema da contraestação, ou seja, trocas de hortifruti aproveitando das estações que são invertidas. Então, acho que as parcerias são bastante produtivas e cada ano, já são cinco anos, que pelo menos 20, 30 empresários do setor do Brasil vão participar da Feira Macfrut, que é a segunda maior feira de hortifruti da Europa e que acontece na Emília-România. E daí estão saindo bons negócios. O prefeito de Bagé, no Rio Grande do Sul, explica que o projeto permitiu que o município fortalecesse o cultivo de azeitona. Através dele, nós conseguimos criar os primeiros pomares, que são pomares em propriedades particulares, pomares de um hectare, aproximadamente, que são unidades produtivas demonstrativas em Bagé e várias cidades da região. O nosso país importa 99% do azeite de mesa, tem consumo para este importante produto, e os produtores estão agora, então, naquela fase da expectativa de, no próximo ano, em 2016, poder fazer a extração do seu primeiro azeite extra virgem do Pampa. Para o subchefe de assuntos federativos da Presidência da República, o programa é considerado um sucesso. Esse é o jogo do ganha-ganha, onde a cooperação é uma troca, uma troca de irmãos, ela não é uma disputa. E isso inspira também o modelo de relações internacionais, que o Brasil é um dos protagonistas.